É isso aí, agora é o seguinte, BRTT, a sua namorada está nos nossos estúdios em São Paulo, ela tava te ouvindo, ela tava te vendo, ela achava que ia mandar uma mensagem pra você, mas é você que tem uma mensagem pra ela, então por favor. Quer segurar pra mim? Oi, amor. Segura aqui, peraí, vai lá. Vai lá. Então, vai lá, vai lá, calma, o mais difícil já foi. Tá. Sem dúvida nenhuma, esse ano foi o melhor ano da minha vida, e ele só foi o melhor ano da minha vida porque tinha você presente nele, me acompanhando em todas as minhas conquistas, em todas as glórias, em todas as minhas derrotas, você tava lá me apoiando, me colocando pra cima, então, eu tenho certeza que se não fosse você, eu não estarei aqui hoje, eu nunca teria conquistado nada que eu conquistei, muitos falam que você é meio que uma sombra minha, pode ser que seja, porque você me ama, você quer estar perto de mim, você quer estar me acompanhando, e uma coisa certa é que nos próximos anos, e espero que pelos próximos, todos os anos da minha vida, eu vou querer ser essa sua sombra, eu quero estar te acompanhando em tudo que você fizer, eu quero estar acompanhando as suas conquistas, eu quero estar conquistando, eu quero estar do seu lado, porque precisar, quando você estiver mal, quando você estiver bem, e, cara, você é tudo pra mim, você me ensinou o que é o amor, quando eu tô com você, sei lá, eu não consigo ficar mal, eu sempre tô sorrindo, eu pareço um bebezão, então, eu tenho um pedido pra você, eu quero saber se você aceita passar o resto da sua vida do meu lado. Quebrei. E aí, você aceita? Caraca. É óbvio que eu aceito. Aê! Parabéns. Parabéns. Eu quero estar lá. Parabéns. Parabéns, Caju. Parabéns. Eu tô noiva? É? Tá noiva. Você está noiva. Oficialmente noiva. E o BRTT também, claro que sim. E aí, agora eu posso comprar o anel que eu coloquei, eu posso colocar o meu anel. Bom, você comprou, eu quero ver, eu sou cega. É isso aí, que lindo. Me mostra o anel. Ela quer vir, dá pra botar mais perto? Vai, mostra. Mostra aí. Ah, Caju, quer falar alguma coisa? Manda uma mensagem pro seu recém-noivo. Viu? Eu quero falar uma coisa que eu não posso falar ao vivo. Então. Essa é a Caju. Então é melhor não. Então é melhor não. Deixa pros pombinhos falarem depois. Parabéns pra todo mundo. Parabéns pra equipe da PEN. Parabéns pra você como jogador. Parabéns pra você, BRTT Felipe, recém-casado. Recém-noivo. Não, recém-noivo. Perdão, eu tô nervoso. Parabéns pra equipe da PEN toda, pra Caju, que também tá junto com a gente, pra toda a transmissão. É um momento muito emocionante pro League of Legends, um momento muito emocionante pra você. E é isso, galera. Vamos deixar aqui um tempinho, BESTICLIMA aí. Ficar relaxado um pouquinho mais, a galera tá cheia aqui, e a gente volta pro Brasil. Um beijo pra todo mundo do Brasil. É nóis. Eu te amo. Tchau, tchau, gente. Te amo. Eu te amo. Te amo. Eu tô tremendo. Então é isso aí, pessoal. Pedido de casamento ao vivo.